Galera, antes de começar o vídeo novo hoje do meu mundo e minha vida, eu tenho uma dica muito bacana e muito gostosa para passar para você aí de casa. Se liga só, eu estou falando do primeiro canal do YouTube brasileiro a fazer um programa de culinária, Ana Maria Brog. Mano, esse cara tem receitas maravilhosas, receitas famosas que você nunca pensou em fazer aí na sua casa. Então confere esse clipe que vai rolar aqui e se liga só no canal Ana Maria Brog. Pô, e o legal de tudo é que são receitas explicadas de uma maneira muito simples e fácil, cara. Então fica muito divertido de cozinhar. Então não se esqueça de se inscrever no canal que está aparecendo aqui do lado, falar que foi o meu mundo e minha vida que indicou para vocês. Mano, mostra para sua mãe, para seu pai, para sua namorada, manda se inscrever e aprender a cozinhar com Ana Maria Brog, que vale muito a pena. Galera, vamos para o episódio novo de hoje. Se liga aí que está vindo uma notícia muito bacana. Quem curte o meu mundo e minha vida vai gostar. É nóis. Bem! Salve, rapaziada, no meu mundo e minha vida. Estamos de volta aqui com esse cabelão e essa barba ridícula aqui. Minha mina não aguenta mais, velho. Está me chamando de urso velho já. Está foda, parecendo mendigo, mas isso é estilo foda-se. É a lifestyle do torresmo, tá ligado? Ficar gordinho com barba e cabelo. É sexo, é envolvente. E o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia foda para quem curte os meus vídeos aí, tá ligado? Durante toda essa semana eu vou estar postando vídeo todo dia a partir das 11 horas da manhã. Até engasguei porque vai ser muito vídeo. Entendeu? Estou aqui dando um trampo, passei a terça-feira inteira editando vídeo. E agora vai ter vídeo todo dia para você durante esses dias até acabar esse conteúdo que eu gravei lá em Hollywood, em Los Angeles. Foi muito foda. Tipo gringo, mano. Está ligado? É nóis. Muito obrigado, galera do La Fênix, ao Rod, por essa oportunidade incrível. Foi muito louco gravar com a galera da Nub TV. Conheceu o escritório da Full Screen, entre outras coisas fodas que a gente fez. E na primeira do Atividade Paranormal a gente viu esse kit aqui com óleo de proteção e tal. Filmei o ator principal do filme. Você vai acompanhar durante a semana aí. Vai ver que o rolê foi muito foda. Foi brabo. O bagulho foi brabo. Foi bigode grosso, hein? De grosso não tem nada, né, mãe? Foda. Demorou? É nóis, então. Não esquece de clicar em gostei, favoritar e deixar o seu comentário aí nos vídeos. E, mano, 2014 vai ser foda. Essa viagem me empolgou muito para voltar com o Insanos. Então, a partir de 2014, muito vídeo foda do meu mundo e minha vida. Insanos. E é isso aí. É nóis. Então, não se esqueça, todo dia, a partir das 11 horas, vai ter vídeo novo aqui no canal, hein? Durante essa semana toda aí. É nóis. Tamo junto e fique com o episódio de hoje. Que tá foda. Fui! E aí, galera. Tamo aqui no Show do Racionais. O Cris Prados colou o lugar pico aqui, ó. Camarote, mulher. Camarote na faixa. É nóis. E aí, mulher. Olha aí, ó. É nóis, ele está de fruta. Vai, galera. No caldo, ele é iniciado aqui, hein? Na faixa. Ó o palco lá, ó. Fica louco. Vai dar uma filma da hora, hein? É o dia, ó. É nóis. Ó o palco lá, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O CIDADE NO BRASIL É onde o problema vai, você voando lá dentro do céu Terce o sétimo, lá do sul com o rapa Mais outra chance, é onde eu morro É onde eu morro Mas o que é diferente, não pode ser chato Mas o que é diferente, não pode ser chato Mas o que é diferente, não pode ser chato Mas o que é diferente, não pode ser chato Você se opõe os cantos Música 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 E se voa mais um dia, o sabor na sangue nada do que tia Mas ela sabe como é, na minha com a cabeça, na minha de novo a cacau Fernando, a Alemanha, o povo de Israel, o ministro da Sagrada do Apimenta Pelo que volta, a curar é fé, mas o cidadão já se vê Irmão, é que o ritmo daqui pra frente, nós sempre lutamos com algumas coisas Contra hipocrisia, contra mentira, contra o falso moralismo Contra a conversa com a banca do brilho, contra a robotização das pessoas desafinadas Não seja robotizado por ninguém, porque não deixe a sua mente ser lavada por ninguém Só disciplina você, torte de berço, dos da sua casa, da sua casa Não deixe ninguém robotizar você, ninguém Ninguém, 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 seja um ambiente livre, meu parceiro Não seja robotizado, nem isolado por ninguém, nem quer enviado Seja livre, seja um homem livre, a revolução está dentro do seu coração Eu trouxe a você primeiro, o mundo é na continuação Não seja robotizado por ninguém, seja lá você, meu parceiro Seja livre, seja lá você, meu parceiro Galera, acabou o show aqui do Racionais, eu e o Cris tá com vontade de descer lá embaixo, pegar a lata, mano. Pegar a lata pra vender. Ó, ia dar uns mil reais de lata, mano, é sério, velho. Olha aquele canto ali, mano, olha o cantinho ali, ó. Mano, descer com sacão de lixo. Eu vou encher a mochila aqui, pessoal. Cem litro, um sacão de cem litro, você faz a festa, mano. Bom, a gente ficou naquele camarote ali, ó, se liga. Ó lá, camarote diretoria. O Cris Brown conseguiu falar e ficar lá, mano. O cara é o Cris Brown, né? O cara manda na balada, o cara é o Cris, mano. Ele ia cantar lá, mas, pra cantar com o Racionais, eu viro aqui. Racionais, é louco. Inglês com o português. Inglês com o português. Mano, que show foda, hein? Vai tomar no cu, mano. Muito animal. Espero que vocês tenham curtido aí o show do Racionais aqui. Primeira vez, meu mundo, minha vida, no show do Racionais, hein? Você falou que já veio? Não, meu mundo, minha vida. Eu já fui, acho que três vezes no Nacional. Só que eu nem gravava vídeo ainda. O que é que é que é que é que é o Nacional? Nacional foi zica, cenário da favela. Nossa, o Nacional queria ter ido. Louco, louco. É isso aí, vamos embora agora. Que já era. Chegou ao fim. Bom dia, rapaziada. Uhul. Showzinho do Racionais, hoje foi animal, hein, mano? Poxa, louco. Caralho. Cadê o criado? Agora eu posso ter orgulho de colar esse adesivo que eu fui, né? Depois eu vou colar quando chegar de viagem. Estou arrumando a mala aqui dos equipos, ó. A parte da GoPro, todas as coisas aqui. A outra mala já está lá. Demorou? Começa hoje a saga hollywoodiana. Ó. Voltar a essa cidade maravilhosa que eu estava com saudade. Demorou? Daqui a pouco, então, vou arrumar tudo aqui. Eu volto. Para nós trocarmos a ideia. Fiquei bem assim, hein? Valeu, fui. É, galera. Chegou a hora de embarcar para o Rio de Janeiro. Sentido Hollywood. Estado da Califórnia. Los Angeles. Estados Unidos da América. Viva o café preto. Nem está triste. Vai dar graças a Deus que vai ficar sozinha em casa. Ah, vou. Falsa. Vou. Nem chorou, nem nada. Acho que vou ficar seis meses lá gravando o vídeo. Só para ver o que acontece. Divórcio. Ué, falta 15 minutos. Chegamos agora, fizemos o check-in. Chegamos no Rio umas 15 para as seis, eu acho. E é nóis. Falou? Pegar um voo aí. Altura. Estou superando o medo de altura. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Hollywood. Cheguei no apartamento do Rod aqui no Rio e não tem ninguém em casa. Fudeu. E não pega o interfone ainda para ajudar, tá ligado? Olha o barulho aqui, tá? Fudeu. Vou ter que chamar, mano. Vou gritar aqui. Porta fechada. Vou tentar aqui, daqui a pouco eu volto, galera. Estou cheio das bagagens. Você é louco. O voo foi tranquilo. De boinha, rapidão. Agora só falta encontrar o Rod. Fala aí, galera. Eu sou o João Paulo. Esse é meu mundo, minha vida. E hoje eu estou indo para a Califórnia. Eu vou viajar para os Estados Unidos com o pessoal do La Fênix. Tá aí o Rod. E eu. Esse é o mini-me. Mano, esse viado vai no meu lugar. Que tristeza. Mas ele é a melhor pessoa para ir. Eu estou muito feliz que é ele. João, quero que você dê aí seu parecer sobre o que você está esperando nessa viagem. Cara, sei lá, mano. Vai chegar até um grau lá, mano. Levando várias blusas aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser muito foda. Porque olha com quem eu vou. Gordinho mais sexy da internet. Não, sou eu. Ele é o segundo. Ele é o segundo. Ele nem... Perto de mim ele não pode nem se chamar de gordo. É magro. O peso grau 2 é gordo agora. Ah, porra. Grau 1 teu curra, rapaz. Eu sou grau 4. Sou saiyajin level 4. Gordo. Ó, depois você tem que me dar uma luz dessa tua regma aí, viado. XXL, se vira. Tem lá. Não, lá vamos mandar fazer, né? Viado, manda fazer. Eu vim do Poucas de gordo. Show, moleque. Agora aí o pessoal está... Organizando as malas. Nós. Esse osso. Esse aqui é o senhor Rod Dio. O senhor Rod Dio aí. Se não fosse ele, a gente não estaria viajando. A fé é esse porra. Seu time rebaixou hoje, hein? Rebaixou hoje. Meu time rebaixou hoje, Vasco, ó. Mano, que humilhação. Eu tomou uma goleada ainda, mano. Ah, mas se ganhasse hoje, ia ser uma merda de qualquer jeito. Porque não é boa. Sério mesmo. Se é pra cair, cai direito. O torcedor tem que gostar de time quando perde, né? Quando ganha. Quando ganha é mole. Eu tô batendo pela humilhação. Além de ser rebaixado, foi goleado, cara. Ah, toma no cu. Quando ganha é mole gostar. Agora, quando perde. Agora também vai ganhar todos os jogos da segunda divisão. Ainda vai ser campeão. Campeão. Ano que vem é campeão, parceiro. Campeão. Que título, hein? Que título. Título é título. Tão dizendo parmeirinha. Bangu. Vamos aí? Galera, agora só vamos voltar direto da Califa. Faz o seguinte, então. Eu vou ficar gravando aqui o meu mundo aqui no Rio. É, fica com a câmera aí. Beleza? Olha, galera. Vou mostrar meu dia a dia aqui em casa. Fumos. E aí, galera? Mano, oito horas viajado já, hein? Oito horas e quarenta minutos. Daqui a pouco a gente tá chegando em Charlotte. Charlotte, o aeroporto lá. Charlotte. Charlotte Holmes. Depois a gente vai pegar outro avião. Pro... Pra Los Angeles. Que é mais cinco horas de voo. Tô aguentando mais, mano. Agora vai ser servido café. E eu tô aqui no banheiro pra dar um subido, mano. E é nóis. Falou. Salve, rapaziada. Chegamos aqui na... Onde mesmo? Charlotte. A gente nem sabe onde tá. Carolina do Norte. Vamos pegar ele? Fala aí, a mulher, tipo, a policial. Da hora que a gente foi passar ali na Alpândega. Perguntou, você tem laranja, maçã... Aí a gente pensa, imagina se tiver, você vai preso, tá ligado? Ele está portando uma maçã ilegal. Um bote ilegal de maçã e laranja. Tipo, me pergunto se tem maconha, droga, se tem maçã, laranja. Mas tá um frio. Tá um frio, você não tá ligado. Olha o tempo aqui, ó. Deve estar uns... Chuvendo pra piorar. Três, quatro graus, assim, mano. E tá chovendo forte, hein. Nossa, não vai pegar chuva no voo, hein. Isso não é legal. Mas turbulência, isso vai ser com emoção. É, o voo foi tranquilo, mano. Agora vai ser com emoção pra Los Angeles. Parece que tava em casa, assim, ó. Fossegadão, pá. Havia um velho pra caralho. Velho, acho que tinha uns 50 anos ali. Só tinha uma TV pra todo mundo. Não é aquelas TVzinha individual. Não tinha nada, mano. Nada que você imaginasse. Era um banco de couro confortável, mas não abaixava muito, assim. Mas tá valendo, né. Hollywood. É, Hollywood. Vamos reclamar, né. Não, reclamar do quê? Pai, tá dando medo se chover aqui, hein. Ó. Não é legal, não. Agora é cinco horas de voo até Los Angeles. Cinco horas. A gente esperou umas quatro horas aqui, mas nove horas de voo, mano. Não acaba nunca isso. Vinte e duas horas no total. Mas a gente vai chegar num horário bom, lá. Vai chegar uma hora. Uma e meia. Acho que a gente chega no hotel umas duas e meia. Até fazer tudo, pá. Vai dar pra dar um rolê ainda. Aí, galera. Neve. Esse bar nem tá frio, né. Nevando. Tá só uns menos cinco. Irado. Certo que quando eu trampei na câmera fria da sadia, era assim também. É pra você. Onde? O Rod já tá três horas jogando. Sudoku. O que não dá pra fazer? Aí, mano. Completou um quadrado. Tá difícil. Sudoku. Mano, não tem, ó, não tem nenhuma rádio aqui. Nada, nada. Não tem nada, mano. Olha aí, ó. Não tem nada, tio. É tipo aqueles carros mais baratos que não tem nada. É tipo esse avião. É a revista do avião. Não tem posta, hein. Se eu baixe, acabou bateria. Nossa, ele comprou a internet, acabou bateria. E aí, gente, beleza? Estamos aqui no Los Angeles, California. E aí, gente, meus amigos aqui. É nóis. Com os amigos. Nóis. Todos os árvores. O sol está no parqueiro, mas... Vai ver, vamos ver. O Nick, o screen. Conexão. Fetix. Fetix. Chegamos, galera. Depois de quantas horas, Rod? 23 horas e meia. Rod já tá no estilo aqui. Chegou bonito, mano. Galera da Fetix Cream aqui, ó. Já veio, ó, buscar a gente. Agora a gente vai comer um lanche nos melhores fast food dos Estados Unidos, mano. Eu não comia outra vez que eu vim, porque eu achei o lugar, mas... Qual nome? Não lembro. In Out, né? Qual nome, Greg? In Out. In Out. Best Burger em Califórnia. Você? Esse é o melhor. Best Burger. Fast Burger. Fast Food, ó. Comida rápida, né? Mas é bom. Os caras manja no português aqui, fi. Só eu pregando sem inglês. Eu vou fazer, irmão. Vamos comer agora. Vamos pegar o recibo aqui, ó. Vamos que vamos. West Coast. Have to be happy, y'all. West Coast, man. West Coast. West Coast. West Coast. West Coast. West Coast. Que fome, mano. Oh, é. Aí sim. Ha, ha, ha. Ha, ha. Olha aí. Olha aí. Galera. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Olha lá, Félix ali. Ha, ha. Ha, ha. Patata. Mano, daqui a pouco eu volto. Estou no melhor lanche dos Estados Unidos. Mano, que hotel louco, mano. Noitante é meio... Aqui, ó. Noitante é meio embabacado, tchue. Casal gay, olha aqui. Ha, 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 ha. Achei de brilhante, mano. Tem até os Weirobsky na porta. Mano, a entrada do hotel não deu pra filmar, mas fala aí, mano. Porra. Porra. Surreal, tchue. Quando eu olhei eu falei aí, Paramount? Amo vocês. Amo Paramount. Mano, surreal, cara. Ó. Uda, brava nem entrar lá embaixo, na piranha. Olha que daora, tchue. o arzinho quente já pode já vai cagar lá sabe aí caralho eu vou ficar te vendo tomando banho ali ó sério mano esse quarto eu paguei mano é quarto gay mano certeza velho o cara vai jogando entrar aqui no meu pilado tio você pode sair do quarto na hora de tomar banho não quero ver ninguém ver eu tomar banho olha isso olha o banho não quer tomar banho aí cara você vai ver minha piroquinha mano você é louco tio pra que mano porque não completaram com a parede aqui mano bizarro mano o cara cagou agora eu escutei tudo o áudio da bosta caindo é galera calçada da fama tio a zica o nosso hotel o nosso hotel só é o quintal do hotel é a calçada da fama tá ligado só isso só surreal mano a gente saiu para dar uma olhada e trombou com a calçada a calçada do hotel mano bizarro já tem logo a ferrari preta já no estacionamento do hotel que a gente tá mano a gente tá num lugar tão foda e nem imagina tá ligado sensacional cara eu pensei que que a calçada tá mais frio tá frio tá ligado mas dá para aguentar mas dá para aguentar de boa é um frio que já fez no Brasil já pelo menos em gente aí sempre no rio no rio não fez frio não acabei de ver o clipe do meu irmão mano tá com 10 mais de 10 mil like já é sensação mais de 10 mil like mano em menos de quatro horas quem eu tô falando explicado verão no momento do inverno ó showgirls amor te amo nunca irei disso é isso galera tamo aqui saiu vou dar uma rolê ó é uma rama ó a rama normal ver o louco é isso aí rolê zinho noturno calçada da fama a gente a gente volta a coisa boa o lanchinho galera olha que está nesse bar que a gente tá assistindo a tela vendo vários jogos aqui não entendo porra nenhuma de futebol americano acabou a partida agora começou anibasquete olha que bar louco pedimos um lanchinho chupinho para finalizar a night assistindo um pride ali ó vamos comer aí ó cara chega do rolê mas deu uma tropicada com os quatro dedão naquilo aqui ó deu até dó a venda de longe olha o cabelo disso aqui também que quer zoar alguém senti a dor em mim cara tu nossa galera a gente tá até meio parece tá drogado porque no brasil é cinco horas da manhã e nós tá aqui ó virada aqui é nove horas todo mundo correndo lá na avenida e nós morrendo mas eu não me importa sabe porque a gente pode dormir ao som de vários negócios ao que tem nesse quarto que imbecilidade também essas baixos que não canto com muito confiante é o som de mar o 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 de o o o vento esse é o melhor, esse é o melhor, vamos dormir na natureza Olha o som de grilo, minha menina quer cortiça que eu vou roubar isso aqui, vou roubar Olha aí amor, você que gosta de dormir ao som de um grilo? Aqui tem, em Hollywood Nossa mano, eu vou dormir que eu to muito louco já cara, parece que eu bebi horrores Nós, primeiro dia aí nas gringas É gordo cara, gordo é isso aí, é o que dá, arrebenta o dedão Grilos Tchau 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 Tchau